SELUĐ CELULĐ Se à luga CELULĐ Se à luga CELULĐ CELULĐ FRASE 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 frase, 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 placa, sinha, placa, sinha, placa, sinha, afiado, tranchão, afiado, tranchão, afiado, tranchão, afiado, tranchão, geleia, confiture, geleia, confiture, geleia, confiture, geleia, confiture, bastante, assez, bastante, assez, bastante, assez, luva, gom, luva, gom, luva, gom, luva, gom, fraku, faible, fraku, faible, fraku, faible, desажão, soué, desажão, soué, desажão, soué. desajun sué bastão chouve-souris bastão chouve-souris bastão chouve-souris bastão chouve-souris célula 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 Célule Frase Placa Sinha Afiado Tranchão Afiado Tranchão Geleia Confiture Geleia Confiture Bastante Assez Bastante Assez Louvain Gão Louvain Gão Fraco Feble Fraco Feble Desajun Sué Desajun Sué Bastão Chouve-souris Bastão Chouve-souris Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Arremesso Pá Arremesso Pá Arremesso Pá Arremesso Pá Grito Hurlé, grito, hurlé, grito, hurlé, grito, hurlé Favor, favorisé, favor, favorisé Favor, favorisé, favorisé Louco, furieux louco, furio, louco, furio, louco, furio, borda, planche, borda, planche, borda, planche, Cameras, 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 CÂMÈRA, CAMERA, CAMERA, CÂMÈRA, GCRIZIR, CORECT, GCRIZIR, CORECT, QURIZIR, CORECT, Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Resposta 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 Réponse Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Arremesso Pas Arremesso Pas Grito Hurlé Grito Hurlé Favor Favorize Favor Favorize Louco Furieux Louco Furieux Borda Planche Borda Planche Câmera 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 Corrigir Correct Corrigir Correct Partida Rencontre Rencontre Partida Rencontre Resposta Réponse Resposta Réponse Vidro Ver Ver Vidro Ver Ver Vidro Ver Vidro Ver Vidro Energia 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 Engraçado Marrom Engraçado Marrom Engraçado Marrom Engraçado Marrom Cheiro Odeir Cheiro Odeir Cheiro Odeir Odeir Completo Acha-V Completo Acha-V Completo Acha-V Completo Acha-V Aceitar Accepti Aceitar Accepti Aceitar Accepti Aceitar Accepti Uteam Estereo 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 Não Mais plus, não mais, plus, não mais, plus, não mais, plus, concentrave, 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 Sério, 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 S Energia, energia, engraçado, marrom, engraçado, marrom, cheiro, odeur, cheiro, odeur, completo, achevê, completo, achevê, aceitar, accepter, aceitar, accepter, estéreo, 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 não mais, plus, plus, não mais, plus, concentrado, concentré, concentrado, concentré, sério, 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 aceita, se mettre d'accord, aceita, se mettre d'accord, aceita, se mettre d'accord, conchão, lia, conchão, lia, conchão, lia, conchão, lia, droga, drogue, droga, drogue, 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 negativo, negativo 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 mascarar 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 oficina atelier oficina atelier parceiro parceiro balanço balanço nascimento nascimento Naissance, para, a, para, a, para, a, para, a, aceita, se metre d'accord, aceita, se metre d'accord. Conchão, liã, conchão, liã, droga, drogue, droga, drogue, negativo, 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 mascarar. Masque, mascarar, masque, oficina, atelier, oficina, atelier. Parceiro, partenaire, parceiro, partenaire. Balanço, balançoar, balanço, balançoar. Nascimento, naissance, nascimento, naissance. Para, a, para, a, também, ou si, também, ou si, também, ou si, também, ou si. Acima, ou, acima, ou, acima, ou. Caloroso, show, caloroso, show, caloroso, show, caloroso, show. Voce, 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 voce. Livre Perde Ferme Perde Ferme Perde Ferme Perde Ferme Discar Cadran Discar Discar Cadran Discar Cadran Discar Cadran Cadran Desenhar 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 Osso Ecoute Osso Osso, ecute, osso, ecute, osso, ecute. Também, ossi, também, ossi. Acima, ou, acima, ou. Que loroso. Chô, que loroso. Chô. Você, vô, você, vô. I, é, e, é. Livro, livre, livro, livre. Livre. Perto. Fermé. Perdo. Fermé. Discar. Cadran. Discar. Cadran. Desenhar. 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 Osso, ecute, osso, ecute. em sur em sur em sur em sur colocar meter colocar meter colocar meter colocar meter responder 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 cantar 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 sentar, assoar Assim, alors Ficardep, suportez. Ficardep, suportez. Ficardep, suportez. Ficardep, suportez. A, la, a, la, a, la, juntos. Ensemble, juntos. Ensemble, juntos. Ensemble. Trabalhos. Travai. Trabalhos. Travai. Trabalhos. Travai. Travai. Em. Sur. Em. Sur. Colocar. Metre. Colocar. Metre. Responder. 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 Cantar. Chantar. Cantar. 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 Assoar Assim Alors Assim Alors Ficar de pé Supporter Ficar de pé Supporter À Lá À Lá Juntos Ensemble Juntos Ensemble Trabalhos Travai 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 Função Rôle Função Rôle Função Rôle Função Rôle Compartilhar Partager Compartilhar Partager Compartilhar Partager Compartilhar Partager Coop Faire des reproches Caractéristica 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 característica, característique, característica, característique, cabelo, cheveu, cabelo, cheveu, cabelo, cheveu, cabelo, cheveu, Prova Fabricante 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 Nuvem Nuage Nuvem Nuage Nuvem Nuage Nuage Lixo Desordure Lixo Desordure Lixo Desordure Lixo Desordure Guiher 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 Função Rôle Função Compartilhar Partager Compartilhar Partager Compartilhar Culpa Faire de reproche Culpa Faire de reproche Característica 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 Cabelo Cabelo Cheveu Cabelo Cheveu Prova Prove Prova Prove Fabricante 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 Guia Guider Tentativa 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 Médicum Médical Médicum Médical Médicum medical, médico, medical, selvagem, sauvage, selvagem, sauvagem, 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 engenharia, 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 Ingenierie Genético 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 Definitivamente Absolument Definitivamente Absolument Definitivamente Definitivamente. Absolument. Definitivamente. Absolument. Golpe. Cú. Golpe. Cú. Golpe. Cú. Respirar. Respire. Respirar. Respire. Respirar. Respirar. Respire. Ano. Ane. Ano. 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 Ane. Geneticamente. Genetiquement. Geneticamente. 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 Geneticamente Tentativa 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 Médico Medical Médico Medical Selvagem 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 Engenharia 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 Genético Genetic 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 Definitivamente Absolument Definitivamente Absolument Golpe Coo Golpe Coo Respirar 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 Respire Ano Ané Ano Ané Geneticamente 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 Géneticamente Rhin La grenouille Rhin La grenouille Rhin La grenouille Rhin La grenouille Potz Pou Potz Pou Potz Pou Potz 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 do sangue, do sangue, do sangue, amostra, echantillon, amostra, echantillon, amostra, echantillon, Herói, Erro, Herói, Erro, Herói, Erro, Herói, Erro, Erro, cajado, bar, cajado, bar, Paçatempo Lua-zi-lhe. Passatempo. Lua-zi-lhe. Passatempo. Lua-zi-lhe. Dor. Dolor. Dor. Dolor. Dor. Dolor. Pé Pié Pé Pié Pé Pié Pé Pié Rhein La grenouille Rhein La grenouille Pôts Po Pôts Po Trancar Fermer a clé Trancar Fermer a clé Sangue Do sang Sangue Do sang Amostra Echantillon Amostra Echantillon Herói Errou Herói Errou Cajado Bar Cajado Bar Passatempo Luazira Passatempo Luazira Dor Dor Doer Pez Pie 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 Piste Rouleau Piste Rouleau Piste Rouleau Piste Rouleau Calma Esperança Esperança Corrida Curse Corrida Curse Corrida Curse Não 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 Puxa 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 Metro 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 Projeto 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 Qualidade Importam Vista Rulo Vista Rulo Calma 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 Esperança 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 Corrida Corse Corrida Corse Nem Ni Nem Ni Postar 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 Metro 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 Projeto 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 Qualidade Qualité Qualidade Qualité Importam Importam Matière Importam Matière Refeição Repa Refeição Repa Refeição Repa Refeição Repa Turista Turista Touristic Turista Turistic Turista Turistic Turistic balão estado Estado Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir advertir prevenir advertir 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 prevenir campanha 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 Carimbo Tambre Carimbo Tambre Carimbo Tambre Pombo Pijão Pombo Pigeon Pombo Pigeon Pombo Pigeon Evita Prevenir Evita Prevenir Evita Prevenir Evita Prevenir Refeição Repas Refeição Repas Turista Turistic Turista Turistic Balão 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 Estado Etat Estado Etat Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir Advertir Prevenir Advertir Prevenir Campanha 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 Carimbo 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 Tambor Carimbo Pombo Pigeon Pombo Pigeon Evita Prevenir Evita Prevenir Unir 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 Eleção Eleccion Eleção Eleção Membro 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 Parlamento Parlamento Abuso 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 Superação Separação 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 Representar Representar Nomear 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 Regueu, rose, regueu, rose, regueu, rose, regueu. Unir, 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 unir. Eleção, eleição, eleição, eleição. Membro, 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 membro. Parlamento, 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 parlamento. Abuso, abuso é de, abuso, abuso é de. Suparação, separação, separação, separação. Representar, 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 representar. Nomear, 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 nomear. Monstro, monstre, monstro, monstre. Regueu, rose, regueu. Explosão, explosão. Explosão, explosão. Explosão, explosão. Explosão, explosão. Linha, ranger, propósito, objectif, propósito, objectif, propósito, objectif, propósito, objectif, grávida, enceinte, grávida, enceinte, grávida, enceinte, experimentar, experience, experimentar, experience, experimentar, experience, experimentar, experience, falha, echeque, falha, echeque, falha, echeque, falha, echeque, bem sustido, reuti, bem sustido, reuti, bem sustido, reuti, cachorro, chio, cachorro, chio, cachorro, chio, olavo, acotei-de, olavo, acotei-de, olavo, acotei-de, olavo, acotei-de, alvo-recer, oube, alvo-recer, oube, alvo-recer, oube, alvo-recer, oube, explosão, 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 linha, ranger, linha, ranger, propósito, objectif, propósito, objectif, grávida, enceinte, grávida, enceinte, experimentar, experience, experimentar, experience, falha, echeque, falha, echeque, falha, echeque, bem sustido, reuti, bem sustido, reuti, cachorro, chio, cachorro, chio, cachorro, chio, olavo, acotei-de, olavo, acotei-de, alvo-recer, oube, alvo-recer, oube, latido, ecorce, latido, ecorce, latido, ecorce, latido, ecorce, caverma, la grotte, caverma, la grotte, caverma, la grotte, levantar, eleve, levantar, eleve, levantar, eleve, levantar, elevar mort 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 morte mort laço piège laço piège laço piège laço piège devicar consacrer devicar consacrer devicar consacrer devicar consacrer assine com a cabeça osmão 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 mais velho n mais velho n mais velho n mais velho n educado poli educado poli educado poli educado poli para trás en arrière para trás en arrière para trás en arrière para trás en arrière latido ecorce latido ecorce caverna caverna la grotte caverna la grotte levantar elever levantar elever morte mort mort morte mort laço laço piège laço piège devicar consacrer devicar consacrer acine com a cabeça osmão acine com a cabeça osmão mais velho n mais velho n educado poli educado poli para trás em arrière para trás em arrière confundir embrouiller confundir embrouiller confundir embrouiller confundir embrouiller lússia interpretar mal mal comprendre interpretar mal mal e com p s pleinar rx Reclamar. Se plaindre. Reclamar. Se plaindre. Cliente. Client. Cliente. 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 gerente directeur gerente directeur gerente directeur gerente directeur polegar pus polegar pus polegar pus polegar Pus Que s'agisse Que s'agisse Que s'agisse Que s'agisse Falta foot, falta, foot, falta, foot, falta, foot, jar, lançar, jar, lançar, jar, lançar, susto, esfriei, susto, esfriei, susto, esfriei, confundir, embruiei, confundir, embruiei, interpretar mal, malcomprendre, interpretar mal, malcomprendre, reclamar, se plaindre, reclamar, se plaindre, cliente, 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 gerente, directeur, gerente, directeur, pulgar, pus, pulgar, pus, se, qu'il s'agisse, se, qu'il s'agisse, falta, foot, falta, foot, jar, lanceur, jar, lanceur, lanceur, susto, esfriei, susto, esfriei, automovil, voiture, automovil, voiture, automovil, voiture, automovil, voiture, pouluisson, la pollution, Poluição La pollution Poluição La pollution Poluição La pollution Orgão Organe Orgão Organe Orgão Organe Orgão Organe Tela Écran Tela Écran Tela Écran Tela Écran Dispositivo 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 Éco, 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 frequência, la frequência, freqüência, la frequência, freqüência, la frequência, freqüência, la frequência, silencioso, silencieu, silencioso, silencieu, silencioso, silencieu, Mês Se que Mês Se que Mês Se que Mês Se que Indicar Indique Indicar Indique Indicar Indique Indicar Indique Indicar Indiquer Automóvel Voiture Automóvel Voiture Poluição La poluição Poluição La poluição Orgão Organ Orgão Tela Ecran Tela Ecran Dispositivo 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 ECO 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 Frequencia La Frequence Frequencia La Frequence Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Mesh Mesh Seque Mesh Seque Indicar Indique 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 ECO A não ser que é, sauf-si. Intentar. L'intensão. Intentar. L'intensão. Intentar. L'intensão. Intentar. L'intensão. Tu é ensa. Maladie. Tu é ensa. Maladie. Tu é ensa. Maladie. Sofra. Sufrir. Sofra. 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 Sofrir. Meio ambiente. Environnement. Meio ambiente Environnement Meio ambiente Meio ambiente Environnement Arma 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 Poder PODER POLUÈ CRECIMENTO croissance, crescimento rápido, rapide a não ser que é, sofre-se intentar, l'intention doença, maladie sofre, sofre meio ambiente meio ambiente arma 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 poder puissance poder puissance poluir 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 crescimento croissance crescimento croissance rapido 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 poluir 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 pelu poluir pilu pelu pelu mille peluru perin Pri. Preço. Pri. Preço. Pri. Piloto. Pilote. 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 Pilote Arranha seu Graciel Engenheiro 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 Habilidade Competence Habilidade Competence Habilidade Competence Habilidade Competence Um negócio Affair Um negócio Affair Um negócio Afer Um negócio Afer Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Faculdade Université Faculdade Université Faculdade Université Faculdade Université Comprimido Pilule Comprimido Pilule Marinho Marra 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 Preço Pri Preço Pri Piloto Pilote Piloto Pilote Arranha seu Graciel Arranha seu Graciel Engenheiro 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 Habilidade Competence Habilidade Competence Um negócio Afer Um negócio Afer Graduado Diplomé Graduado Diplomé Faculdade Université Faculdade Université Success 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 Concha Coquille Concha Coquille Concha Coquille Coquille Difficultade Difficulté Difficultade Dificuldade Ferron Le fer Embrudo Embalagem 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 Torta Amgrontar Efraiei Amgrontar Efraiei Amgrontar Efraiei Amgrontar Efraiei Esboço Projeto Brulho Esboço Projeto Brulho Esboço Projeto Esboço Projeto Idioma 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 Sucesso 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 Concha Coquille Concha Coquille Dificuldade Dificulté Dificuldade Dificulté Ferro Le fer Ferro Le fer Embrudo Embalage Embalage Joalheria Beijo Joalheria Beijo Torta Tarte 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 Ambrantar Efraier Ambrantar Efraier Esboço Projeto Bruion Esboço Projeto Bruion Idioma 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 Força Oblige Força Oblige Força Oblige Oblige Toro 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 Ovalha Muton Ovalha Muton Ovalha Muton Ovalha Ovalha Muton Mouton Recivão Leu reçu Recivão Leu reçu Recivão Leu reçu Recivão Leu reçu Arquiteto 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 Arquiteto. Arquitecte. Submarino. Sumara. Submarino. Sumara. Submarino. Sumara. Submarino. Sumara. Sexo. 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 Miserável. Miserable. Miserável. 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 Miserável, miserable, profundo, profond, profundo, profond, profundo, 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 Etreiante Atreion Etreiante Atreion Etreiante Atreion Etreiante Atreion Força Obligê Força Obligê Toro 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 Ovalha Mouton Ovalha Mouton Recibo Le reçu Recibo Le reçu Arquiteto Architecte Arquiteto Submarino 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 sexo, 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 miserável, miserable, misérable, profundo, 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 Atraiente Atraion Atraiente Atraion Ilha 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 Il Parece Sembler Parece Sembler Parece Sembler Parece Sembler Justa Ser Justa Ser Justa Ser Justa Ser Metade Moitié Metade Moitié Metade Moitié Metade Moitié Até Jusca Até Jusca Até Jusca Até Jusca Relativo Concernant Relativo Concernant Relativo Concernant Relativo Concernant Cooperação La Cooperação Cooperação La Cooperação Cooperação La Cooperação Cooperação La Cooperação Agência Agence Agência 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 Público 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 Hospedeiro Out hospedeiro out hospedeiro out hospedeiro out ilha il ilha il parece semble parece semble juste serre juste serre metade moitié metade moitié été jusqu'à été jusqu'à relative relativo concernant relativo concernant cooperação la cooperação cooperação la cooperação la cooperação agência agence agência agence public 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 hospedeiro out hospedeiro out orgulho fiert orgulho fiert orgulho fiert orgulho fiert valioso de valeurs valioso de valeurs valioso de valeurs valioso de valeurs amizade relation amizade amizade relation amical amizade relation amical amizade relation amical honestidade 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 traditional 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 Tradicional Traditionel Tópico Sujet Tópico Sujet Tópico Sujet Tópico Sujet Princesa 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 Princesse Fada Fê Fada Fê Fada Fê Fada Fê Pastor Berge Pastor Berge Pastor Berge Pastor Berge Conte 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 Orgulho Fierté Orgulho Fierté Valioso De valeur Valioso De valeur Amisade Relation amicale Amisade Relation amicale Honestidade 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 Tradicional Traditionel 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 Tópico Sujet Tópico Sujet Fé Princesa 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 Princesse Fada Fê Fada Fê Fê Pastor Berge Pastor Berge Berge Conte 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 Lobo Lou Lobo Lou Lobo Lou Lobo Lou Lobo Lou Sobre Sur Sobre Sur Sobre Sur Sobre Sûr Discúrvar Être en desacord Discúrvar Être en desacord Discúrvar Être en desacord Discúrvar Être en desacord O Non plus O Non plus O Non plus O Non plus Casamento Mariage Casamento Mariage Casamento Mariage Casamento Mariage Nós Noche Ecrou Noche Noche Ecrou Noche Ecrou Inferior Ba Inferior Ba Inferior Ba Inferior Ba Topo 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 O Topo O Palácio Palé Palácio Palé Palácio Palé Palácio Palé Ébalha Abelha 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 Ébalha Abelha 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 Lobo Lu Lobo Lu Sobre Sur Sobre Sur Discordar Étre en désaccord Discordar Étre en désaccord Ou Non plus Ou Non plus Casamento Mariage Casamento Mariage Nos É cru Nos É cru Inferior Ba Inferior Ba Topo 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 O Palácio Palé Palácio Palé Ébalha Abelha Abelha Ave Abelha Aare Ser Cerso Aro Cerso Aro Cerso Aro Cerso Golf 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 Refrir Referir 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 Apoio, suporte Soutien Apoio, suporte Soutien Apoio, suporte Apoio, suporte Soutien Apoio, suporte, soutien, despacho, envoie, despacho, envoie, despacho, envoie, devidamente, correctamente, 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 Carr hey Good humor, cheveiro, duch, cheveiro, duch, cheveiro, duch, nenhum, aucun, nenhum, aucun, nenhum, aucun. Trimestre Lixo Poubelle Aro Cerso Aro Cerso Golf Le golf Golf Le golf Referir 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 Apoio Apoio Suporte Soutien Apoio Suporte Soutien Despecho Despecho Envoi Despecho Envoi Devidamente Correctement Devidamente Correctement Cheveiro 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 Duche Nenhum Ocun Ocun Nenhum Ocun Trimestre 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 Lixo Lixo Poubelle Lixo Poubelle Círculo Cércle Círculo 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 Explorar Exploré Explorar Exploré Explorar Exploré Explorar Exploré marinheiro, marrão Expedição Expedição Liga Chefe Liga Chefe Liga Chefe Liga Chefe Científico Scientifique Científico Cientifique Científico Cientifique científico, cientifique, tempestade, horrage, tempestade, horrage, tempestade, horrage, tempestade, horrage, enterrer, 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 vela, 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 Salgave, sal, salgave, sal, salgave, sal, salgave, sal. Circum, cercle, circum, cercle. Explorar, explorar. Explorar, explorar. Marinheiro, 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 marinheiro. Expedição, expedición, expedición, expedición. Líder, chef. Líder, chef. Científico, 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 científico. Tempestade, orage. Tempestade, orage. Enterrar, enterrer, enterrer. Vela, voile. Vela, voile. Salgave, sal. Salgave, sal. Separado. 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 Réplê Brilho Éclat Brilho Éclat Brilho Éclat Éclat Reescrever Requer Reescrever 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 Requer Esboço Contor Esboço Contor Esboço Contor Esboço Contor Capítulo 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 Chapetre Capítulo Chapetre Arma de fogo Pistolet Arma de fogo Pistolet Arma de fogo Pistolet Arma de fogo Pistolet Estabucer Etablir Estabucer Etablir Estabucer Etablir Estabucer Etablir Negligência 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 Assustador Efraão Assustador Efraão Assustador Efraão Assustador Efraão Separado 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 Separé Lembrar Rappeler Lembrar Rappeler Brilho Eclat Brilho Eclat Reescrever Recreer Reescrever Reescrever Isbos Contour Isbos Contour Capitul Chapitul 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 Arma Arma de Fogo Pistolet Arma de Fogo Pistolet Estabelecer Etablir Estabelecer Etablir Negligência 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 Push Assustador Evraão Assustador Evraão Curioso Curioz 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 ordinar trier suspiram supir suspiram 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 trigo blé trigo blé trigo blé clima queima clima 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 suavemente dulceman suavemente dulceman suavemente dulceman suavemente dulceman Libra Onça Oriental É Curioso Curioso Curieuse Ordenar Trier Ordenar Trier Suspirum Supir Suspirum Supir Trigo Trigo Blê Trigo Blê Clima 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 Suavemente Docemente 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 Roda Rua Roda Rua Libra Livre Libra Livre Onça 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 Oriental É Oriental É Pia Pia Evie Pia Evie Pia Evie Pia Evie 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 Condição Eta Condição Eta Condição Eta Condição Condição Eta Eta Destruir-se Epave Destruir-se Epave Destruir-se Epave Destruir-se Epave do mar, aprivozê, do mar, aprivozê, do mar, aprivozê, do mar, aprivozê, em direção a ver, em direção a ver, grujetá, pointe, grujetá, pointe, grujetá, pointe, grujetá, noche mosca Voler Mosca Voler Mosca Voler Mosca Voler Morto 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 Ora Pia Condição Destruir Do mar A privo a z Em direção a Ver Em direção a Ver Grugeta Poit Grugeta Poit Noz 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 Mosca Voler Mosca Voler Morto Morte Morto Morte Hora 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 Precisar Avoir Besoin Precisar Avoir Besoin Precisar Avoir Besoin Precisar Avoir Besoin Diferente Favorito Preferi Favorito Tudo Tu Tudo Tu Tudo Tu Tudo Tu Futuro 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 Deixai Lesse Deixai Lesse Deixai Lesse Deixai Lesse Posso Pover Posso Pover Posso Pover Posso Pouvé Isto Il Isto Il Isto Il Isto Il Woman 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 Une Woman Une Woman Une Precisar Avoir Besoin Precisar Avoir Besoin Lion 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 Diferente Diferente Diferent Diferente Diferent Diferent Favorito Preferé Favorito Preferé Todo Futuro 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 Deixai, laissai, deixai, laissai Posso, Pover, Posso, Pover Isto, Il, Isto, Il Uma, Une, Uma, Une Todos, Tu, Todos, Tu, Todos, Tu, Todos, Tu Deixai, Deux, 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 Deux Pensar, 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 Pens agora a present que 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 quer vouloir quer vouloir quer vouloir quer vouloir pequeno p pequeno p pequeno p visita visite visita visite visita visite 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 fãs 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 erros r r r r r r todos tu tu todos tu de 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 pensar posso pensar posso agora agora a present agora a present que qua que qua quer 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 Visita. Visite. Visita. Visite. Faço. Ferre. Faço. Ferre. Erros. Ri. Erros. Ri. Mudança. Changement. Mundo. Monde. 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 Reciclar. 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 Cadu. Presente. Cadu. Presente. Cadu. Presente. Cadu. Do. De. Do. De. Do. De. Passeio. Balad. Passeio. Balad. Passeio. Balad. Passeio. Balad. Vida. La vi. Vida. La vi. Vida. La vi. Vida. La vi. Conteúdo. 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 Nave espacial. Vessor espacial. Nave espacial. Vessor espacial. Nave espacial. Vessor espacial. Nave espacial. Vessor espacial Realmente Vremont Realmente Vremont Realmente Vremont Realmente Vremont Mudança Changement Mudança Changement Mundo Monde Mundo Monde Reciclar Recicler Reciclar Recicler Presente Cadu Presente Cadu Do De Do De Passeio Balade Passeio Balade Vida La vie Vida La vie Conteúdo 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 Nave Nave Espacial Vessor Espacial Nave Espacial Vessor Espacial Realmente Vremont Realmente Vremont Terra 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 Ter Terra 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 Ter Surpreender surpreender, etonê, surpreender, etonê, surpreender, etonê. Criança, enfant, criança, enfant, criança. Enfant, jardim de infância, jardim d'enfant. Transiunte, passant, transiunte, passant, transiunte. Passant. Transiunte. Passant. Padronizar. Modelo. Padronizar. Modelo. Padronizar. Modelo. Braço. Bra. Braço. Bra. Braço. Bra. Esmagais. Fracassi. Esmagais. Vildo de Pai Dois de Pai Terra 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 Surpreender Étonner Surpreender Étonner Exatamente 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 Criança Enfant Criança Enfant Jardim de Infância Jardim de Enfant Jardim de Infância Jardim de Enfant Transiunte Passant Transiunte Passant Padronizar Modelo Padronizar Modelo Braço Bra Braço Bra Esmagar Fracass Fracassé Je m'agace Fracassé Vildo de Pai Dois de Pai Dois de Pai Dois de Pai Pressant Sur lui Pressant Sur lui Pressant Sur lui Helicoptere Helicopter 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 NECESSARIO Necessar Capacete Cásc Capacete Cásc Capacete Cásc Capacete casque, reserva, 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 prejuízo, blessure, prejuízo, blessure, prejuízo, blessure, regra, regle, regra, regle, regre, regle, avançar, Avançar Equipamento Equipement Equipement Equipamento Equipement Equipamento Equipement Convite Hávite Convite Hávite Convite Hávite Convite Hávite Pressa Serlui Pressa Serlui Helicóptero 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 Necessário Necessaire 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 Capacete Casque Capacete Casque Reserva 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 Prejuízo Blasur Prejuízo Blasur Regra Regra Regla 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 Avançar Avança 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 Equipamento Equipement Equipamento Equipement Convite Havite Convite Havite Ruteiro Scenario Ruteiro Scenario Ruteiro Scenario Ruteiro Scenario Mase Pate Mase Pate Mase Pate Mase Pate Romance 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 Romão Molhavam Humid Molhavam Humid Molhavam Humid Molhavam Humid Sombrio Fonse Sombrio Fonse Sombrio Fonse Sombrio Fonse Oxigênio 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 Resgatar Porta em secur Resgatar Porta em secur Resgatar Porta em secur Resgatar Porta em secur Fritz Fritz Blessy Fritz Blessy Fritz Blessy Fritz Blessy Flop Foto Flop Slop Flop 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 Trap, chucar, letrape. Ruteiro, cenário. Ruteiro, cenário. Massa, pate. Massa, pate. Romance, roman. Romance. Romance. Molhável, humilde. Molhável, humilde. Sombrio, foncé. Sombrio, foncé. Oxigênio, oxigênio. Oxigênio, oxigênio. Resgatar. Porté secours. Resgatar. Porté secours. Fris. Blessé. Fris. Blessé. Flutuador. Flote. 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 Chucar. Letrape. Chucar. Letrape. Strondo. Coup. Strondo. Coup. Strondo. Coup. Strondo. Coup. Consciente. 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 Esferrepado. En lombu. Esferrepado. En lombu. Esferrepado. En lombu. esfarrapado en lombo descanse em paz deschirur descanse em paz deschirur descanse em paz deschirur descanse em paz deschirur estolar casser estolar casser estolar casser estolar casser brilhante 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 transmissão difuser transmissão, difuser, transmissão, difuser, transmissão, difuser, formiga, formi, formiga, formi, formiga, formi. Grama. Herba. Grama. Herba. Grama. Herba. Grama. Herba. Deslizar. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse. Estrondo. Cu. Estrondo. Cu. Consciente. 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 Esfarrapado. Ao lombo. Esfarrapado. Ao lombo. Descanse em paz. Deschirur. Descanse em paz. Deschirur. Estalar. Casser. Estalar. Casser. Brilhante. 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 Transmissão. Difuser. Transmissão. Difuser. Formiga 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 Grama Herba Grama Herba Deslizar Ferglisse Deslizar Ferglisse Maravilha Mervei Maravilha Mervei Mervei Maravilha Mervei Permanecer Arreste Permanecer Arreste Permanecer Arreste Permanecer Arreste Charme Charme Cidadão Citoyen Citoyen Multidão Reunir 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 Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Aranha Aranhe Aranha 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 Aranhe Marizo Marri Marizo Marri Marizo Marri Marizo Marri Maravilha Mervei Maravilha Mervei Permanecer Reste Permanecer Reste Charme 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 Cidadão 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 Citoyen Multidão Full Multidão Full Reunir Requeir Reunir Requeir Limite 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 Solteiro Solteiro Unique Solteiro Unique Aranha 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 Marizo Marri Marizo Marri Pele Pele Peu 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 Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Siena Fên Siena Fên Siena Fên Siena Fên Folha Feio Folha Feio Folha Feio Folha Feio Relógio Lournoj Relógio 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 Macaco Sanje Macaco Sanje Macaco Sarge Macaco Sanje Sanje Planeta Planete Planeta 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 Copia de Contemplar Voar Contemplar Voar Contemplar Voar Contemplar Voar Salto Sou Salto Sou Salto Sou Pelo Poe Pelo Poe Humor Ambiance Humor Ambiance Sena 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 Folha Feio Folha Feio Relógio 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 Macaco Sanje Macaco Sanje Planeta Planete Planeta Planete Copia 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 Contemplar Voar Contemplar Voar Salto 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 Sou Tchau.